Na data de ontem, a Polícia Judiciária Civil deflagrou uma operação com o objetivo de prender uma organização criminosa especializada em roubos a caminhonete. Esses crimes estavam ocorrendo principalmente na cidade de Juína. Alguns desses elementos moravam aqui em Coniza. Então, na data de ontem já foi dado o início. Em Sapezal foi cumprido um mandado de prisão. O delegado regional, o doutor José Carlos, foi em Rondônia prender outro suspeito. E hoje, desde as 5 horas da manhã, nós cumprimos os mandados de prisão aqui. Inclusive, um desses presos já estava preso aqui em Coniza, porque nós o pegamos com porte de arma de fogo. E, posteriormente a isso, nós investigamos e também percebemos que era autor de outros roubos aqui na cidade. Então, agora, a quadrilha foi desmantelada, que eram os 5 integrantes. E a gente teve apoio da delegacia de Juína, junto com o núcleo de inteligência e mais a equipe aqui da Polícia Civil de Coniza. Então, só mais a pergunta. Tem quantas pessoas de Coniza envolvidas nisso aí? Aqui em Coniza foram presos dois. Eles estavam morando aqui em Coniza. E, basicamente, a maior parte dos roubos era em Juína. Sendo que um dos integrantes também cometia aqui o roubo. A parte da Polícia Civil de prender essas pessoas, de colocar dentro da cadeia hoje, conclui hoje, doutor? Termina hoje isso aí? Nessa quadrilha, sim. Porque as investigações apontaram que eram cinco elementos, né? Mas a Polícia Judiciária Civil está sempre investigando para poder dar uma resposta para a sociedade, a altura que a sociedade merece. Diretamente da Delegacia Civil, com a imagem de Josuel Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. E aí Olá! 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 Olá!